Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o profissional da Seja Flores e na aula de hoje farei o prometido. Vou ensinar a vocês esse lindo vaso com cabo de vassoura. Vamos para a nossa aula? Para fazer o vaso de cabo de vassoura, nós vamos precisar de alguns materiais. O primeiro material a utilizar é o cabo de vassoura. Ele já vem, vocês sabem que em todo lugar você acha esses cabos de vassoura para você fazer esses vasinhos que a gente vai estar ensinando para você. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tem o molde já aqui, eu consegui esse molde, você já vai ter ele na medida aqui na nossa descrição embaixo, você vai ter ele em PDF para que você já tire ele e faça seus vasos, faça seus pedacinhos de cabo de vassoura. Você corta nessa medida, eu vou cortar nessa mitola para vocês, tá bom? Dê uma olhadinha aqui, ele está na medida exata, eu acho que aqui é 30 graus, né? Mas você querendo conferir, é bom conferir, pode ser que dê mais alguns grauzinhos a mais, porque nem sempre é 100%. Então aqui ó, a gente já cortou, é o molde, eu cortei esse pedacinho nessa mitola, nessa medida, então ele aqui já está na medida exata para dar o grau certinho para quando a gente for montar o cabo de vassoura, ou for montar o vaso, né? Quando a gente for montar o vaso, tá certo? Então eu vou tirar esse aqui, que foi o que a gente já cortou, né? E vamos aqui fazer o corte nesse aqui. Agora preste atenção, eu que sou homem geralmente tenho mais força, quer dizer que tem mulher que tem mais força do que homem, né? Mas é um pouquinho dificultoso para você serrar, não é tão fácil de serrar, você tem que ter a medida, não pode sair do lugar, tem que estar tudo bonitinho, mas eu vou tentar colocar e facilitar da melhor forma possível para você, uma pessoa que até uma criança possa cortar, tá bom? Caso você não queira cortar, você pode ir em um macineiro, em uma serraria, onde o pessoal trabalha serrando madeira, e você leva os cabinhos de vassoura e manda ele cortar nessa mitola, nessa medida aqui, que aí ele corta em menos de dois minutos, ele corta todos, né? São 30 cabos, são 30 pedacinhos desse para montar o vaso. São 30 pedacinhos desse, nessa medida, tá certo? Para fazer o nosso vaso. Então, em dois minutos, o pessoal da serraria, onde trabalha com madeira, serra rapidinho, entendeu? Ele bota a medidazinha, já bota na medida e corta tudo para você. Agora, caso você não tenha aí na sua cidade uma serraria, ou uma pessoa que trabalha com madeira, aí você mesmo serra, vai serrando devagarinho, com calma, com paciência, né? Porque tudo que você vai fazer artesanal, claro que precisa de trabalho, precisa de manuseio, né? Não é uma coisa que você vê e faz da hora para a outra. Tem que ter paciência. Então, o vaso é um vaso muito lindo, muito caprichado. É um vaso que eu creio que ninguém viu ainda, esse modelo. Então, eu vou fazer para que vocês possam fazer. Além das flores que a gente monta no nosso canal, além dos arranjos que a gente monta, a gente também vai fazer o vaso. Porque é justo, é justo que a gente ensine para você as flores, ensine a montar o arranjo, mas também ensine o vaso. Que é um complemento de tudo que você está fazendo. Então, em vez de você comprar um vaso de 30, 40 reais, 10 reais, você faz o vasinho, gasta em torno de 5 reais, 3 reais para fazer um vaso desse. Quer dizer, você comprou, eu comprei 6 cabos de vassoura, né? 6 cabinhos de vassoura. Com esses 6 cabos de vassoura, eu vou fazer 3 vasos. E foi apenas 7 ou foi 8 reais. Então, vale a pena você fazer esse vasinho de cabo de vassoura. Eu vou ter outras aulas ensinando outros modelos mais fáceis ainda de vasos para montagem de arranjo com cabo de vassoura. Então, fica na expectativa, né? Fica assistindo as nossas aulas, né? Também eu quero pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho, porque toda semana temos vídeo. Então, na hora que o vídeo for lançado, você vai receber a notificação e aí, sim, você vai poder estar vendo todas as novidades, tá bom? Também você pode se inscrever, você pode também nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram, você vai ter a oportunidade de ver outros trabalhos ao vivo, né? Conosco também nas nossas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui duas liguinhas, eu vou facilitar. Eu consigo cortar só com molde, mas geralmente as mulheres, eu tenho também muita gente, muitos homens inscritos no nosso canal, e é importante os homens também se inscreverem no nosso canal para assistir esse trabalho que nós vamos estar fazendo agora. vai ter sempre um vasinho diferenciado para, né? E a pessoa que gosta de trabalhar com isso e vender também, vai facilitar muito, você vai ganhar muito dinheiro, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, eu estou aqui com a lixa, a lixa é para dar uma lixadinha, para deixar bem aperfeiçoado. Nessa aula que nós vamos dar para vocês, eu vou ensinar a fazer o vaso passo a passo, vou ensinar para vocês como dar a lixadinha, né? E deixar ele prontinho, e vou ensinar também como pintar o vaso depois dele montado, porque eu vou montar. Então, depois eu vou pintar o vaso, vou dizer o nome da tinta, dar todo o processo, toda a dica para vocês, tá bom? Então, não pula o vídeo, assista até o final, porque se perder um detalhe, você perde de fazer o vaso, você não vai conseguir fazer o vaso, tá bom? Então, eu tenho uma serrinha pequena, essa serra é uma serra pequenininha, que facilita muito o corte, principalmente para a mulher cortar. Ela é pequenininha, né? Aquela não é o arco de serra grande, esse é pequenininho, que você coloca a serra aqui, olha só a serra aqui, e aqui você corta, bem baratinho isso aqui, você compra. A minha serra, ela está cega, né? Ela já está cega, é bom a serra ter umas serras melhores, mas essa eu consigo serrar. Então, aqui, eu trouxe o mais difícil para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, a medida, vou colocar ela aqui, ó, ela tem que vir aqui, ó, não pode passar essa pontinha, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a liga, ó, pego a liga aqui, ó, e vou encaixar essa liga aqui, ó, ó, vou passar várias dobras, ó, coloquei a liga aqui, puxo um pouquinho, ó, pronto, aí venho com a outra, eu corto sem a liga, mas eu posso também medir, né, medir aqui, marcar com a caneta e recortar, também pode, mas eu vou fazer assim para você ficar vendo o molde, como ele, aonde ele está, né, e também você tem que forçar um pouco para ele não sair do lugar, certo? Ó, pronto, ó, olha aqui, ó, vou mostrar para você como ele ficou, vou colocar ele igualzinho com a madeira aqui, para ficar retinho, vou dar até uma olhadinha, para ele não sair da posição, olha, aqui, ó, vai ter um corte aqui, e vai ter um corte aqui, e ele está pronto para a gente trabalhar, então eu preciso, eu vou precisar para esse vaso, de quantos, de quantos pedacinhos desse? vou precisar de 30, ah, mas professor, eu posso fazer ele com menos? Pode sim, você pode fazer mais rasinho o vaso, então, isso, você pode ter a opção de tamanhos também, né, de tamanhos da altura, tamanho, ele vai ser um só, porque é essa medida que eu estou lhe dando, agora, caso você queira maior, você cresce, a medida, com esse padrão de 30 graus, que é aproximado, não sei se é 30 graus, definido, mas a medida está nessa faixa, tá bom? então eu vou cortar agora aqui, para você ver como vai ser cortado, trouxe uma pedrinha, a pedra vai facilitar para mim, está vendo a pedra, essa pedra aqui é uma pedra bem legal, você pode colocar ela aqui, aí eu venho, dê uma olhadinha, aí eu venho ela nessa posição, olha aqui, ela nessa posição, deixa eu colocar aqui meu óculos, para que eu veja melhor, aí a gente vem aqui, olha, a serrinha está aqui, eu vou puxar ela mais para cá, vou cortar logo esse lado, aqui eu seguro, é bom, a pessoa ter alguma coisa para, encaixar essa madeira aí, sustentar ela, e apertar para você serrar mais tranquilo, mas como é um trabalho manual, eu vou colocar na mão mesmo, seguro aqui, vou segurar, entendeu? e aí na medida, eu vou serrar, fácil de encerrar, ó gente, aqui qualquer mulher, qualquer, até um jovenzinho, uma criança corta, viu? é fácil demais, pronto, serrei, olha quando está perfeito, aí a gente vem para o outro lado, então 30 pedacinhos desses, você faz no segundo, é muito prático, você na mão mesmo, você consegue serrar, e deixar perfeito, tá bom? pronto, aqui está na medida, eu venho para o outro lado, aqui, agora isso aqui, eu posso colocar ele mais, mais da lateral, aqui eu olho a medida exata, tem que dar a venda aqui, para ele sair perfeito, viu? Ó, aí eu venho agora, seguro aqui, e encerro esse outro lado, ó, vou puxar um pouquinho, mais para cá, porque fica melhor, ó, a serrinha é excelente, corta rápido, e é porque essa serra está cega, mas você pode comprar, botar uma serrinha bem melhor, ó, olha só a medida, ó, a medida exata, perfeito, ó, o corte ficou perfeito, certo? Então, muito prático, muito fácil, agora eu tiro a liga, ó, tiro a liga, o molde é esse aqui, está aqui o molde, e aqui, ó, a medida exata, depois que eu faço isso, né, eu dei o corte, vou tirar a pedrinha daqui do meio, para a gente poder fazer essa parte, aí eu venho e faço o que? Pego a lixa, e agora eu vou dar uma lixadinha, vou dobrar a lixa, essa lixa é lixa de madeira, o número da lixa, você pode usar a lixa 220, você pode usar até uma lixinha, a 220, pode usar 250, você pode usar uma lixa até mais fina, um pouquinho, se você quiser, tá bom? Aí eu venho agora, aí vou, fazer isso, nas pontinhas, tirar o excesso, você tem que fazer isso em todos, viu? Aí passa a lixa aqui também, para ficar bem legal, pronto, aí aqui eu venho, desse lado aqui eu passo a lixa, para ficar mais macio, porque na pintura fica um trabalho bem bonito, coisa rápida, não precisa lixar muito não, só se você quiser. Pronto, ficou perfeito, pronto, aí para o outro lado, faz a mesma coisa aqui, bem prático gente, vale a pena, vazio sai barato, e fica a coisa mais linda, você vai ver o final do nosso vazio, né? Aí vem aqui, pronto, agora venho, e vou dar uma lixadinha aqui agora, pronto, olha que perfeição, pronto, depois do nosso cabo de vassoura cortado, na medida certa, que é a medida do molde, agora nós vamos colar, tá certo? nós vamos fazer a colagem, com a cola, agora, o segredo da cola, eu vou usar a cola instantânea aqui, vou usar essa cola instantânea, por quê? Porque, ela é rápida, ela cola rápida, só para que você veja, mas, a cola que eu uso, é a cola de madeira, é a cola de madeira mesmo, essa cascores, também serve, é excelente, mas, essa daqui, quando você cola, e deixa secar um pouco a cola, né? Ela seca, coloca a cola aqui, ó, nessa partezinha, e deixa secar, mais ou menos, cinco minutinhos, depois você vem, só cola, encaixa, e aí, bota no sol um pouquinho, deixa mais ou menos, uma hora no sol, pronto, já está tudo sequinho, para você fazer a sua colagem, eu vou usar, essa outra aqui, só para ganhar tempo, para mostrar para vocês, que, o modelo, como vai ser a colagem, mais, mas, o certo mesmo, é colar com a cola de madeira, tá bom? Então, vamos lá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a cola instantânea, vou passar a cola aqui, ó, nessa parte, ó, passa a cola, olha só, passei a cola aqui, vou pegar a cola, passo na outra, eu passo nas duas, viu? Passo nas duas, aqui eu passo menos, mas passo, aí venho, faço isso, ó, aí venho, vou colocar aqui em cima da mesa, para você ver como vai ficar, ó, aí eu venho, coloco, ó, golei, ó, seguro um pouquinho, ó, deixa ela demorar um pouquinho aí, ela já está na, na colagem, pronto, espera um pouco, demora um pouquinho, mas ela cola, ó, vou para a outra, passo cola, passo cola aqui também, ó, passo cola, aí a gente já vai circular aqui, ó, está colando até, ó, colou, ela demora um pouquinho, mas quando ela vem, ela vem para valer, está certo? Ó, pronto, saiu, aí eu venho com a outra aqui, ó, passo um pouquinho aqui também, ó, ó, lembrando a você que essa cola aqui não é ideal, ela cola, mas depois ela pode soltar, agora a cola que eu colei, que eu fiz o teste mesmo, né, porque não dá tempo a gente colocar aqui, aí não dá tempo a gente colar, para secar e ficar no lugar, né, no lugarzinho certo, mas, é a cola de madeira mesmo, a cola branca, que você deve usar, certo? Aqui, ó, colei essa, ó, aqui nós já colamos uma, duas, três, tem umas três partes, vou demorar um pouquinho, a gente sempre demora um pouquinho, porque ela derramou um pouquinho aqui, né, ela demora um pouco, mas ela cola, deixa eu pegar a pedra aqui, para a gente facilitar, para não ficar, pegar a pedra aqui, pronto, ó, já colou, colou, certo? A gente vai pegar a outra parte, passo cola, passo cola, às vezes, não fecha totalmente, você tem que dar uma ajustada, viu gente, tem que dar uma ajustada, eu passei nas duas, né, vou passar logo nas duas, venho, passo mais um pouquinho de cola aqui, ó, aí eu venho agora, aqui em cima, ó, aqui em cima, vai tirar um pouco da, da, da base, mas não tem nada não, a gente vai, aqui eu passei, foi nessa aqui agora, foi essa aqui, pronto, deixa eu passar mais um pouco, deixa ela escorrer um pouquinho, para poder a gente colar, tá bom? Eu venho agora, ó, puxar ela mais para cá, para ficar na medida exata, aí a gente vem, ó, ó, demora um pouquinho, ó, deixa ela, demorar um pouquinho, ó, você veja que está encaixando, entendeu? e está encaixando, então como eu botei ela em cima da, da peça, pode ser que ela fique um pouco desigual, mas se ficar, a gente tira e bota de novo, sem problema, deixa eu olhar se ficou, vamos olhar, ó, ela ficou um pouquinho alta, tá vendo? Então eu tenho que botar ela na medida, ó, o certo era em cima de um papelão aqui, né, que ficava melhor, porque na mesa está colando muito, ó, ó, vou pegar aqui um papelão, botar um papelão aqui, que é melhor, a gente faz um trabalho mais, tranquilo, aqui, ó, vou passar mais uma cola, um pouquinho de cola, ó, para colar melhor, e a gente vem agora, ó, e cola, vamos ver como vai ficar, né, aí, ó, colei, ó, passo cola na outra, na outra aqui também, ó, bem prático, bem fácil de trabalhar com isso aqui, colocar aí um pouco aqui, a gente vem agora, vamos ver aqui como vai ficar, eu tenho que ver aqui para encaixar, vai ser só a conta, tá vendo? então, é isso, por isso que eu fiz, trouxe a medida para vocês, justamente para que a gente pudesse fazer esse trabalho, e ele ficar perfeito, tá bom? a gente vai ver aqui agora, se vai encaixar no lugar certo, ó, se não encaixou, a gente vai ter que puxar um pouco, tá colando, deixa eu pegar aqui, tesoura, para a gente puxar um pouquinho aqui, olha o mesmo, olha, a cola, olha, no papelão foi pior, tá vendo? a gente vai passar cola aqui de novo, ó, o problema é, é a colagem, essa cola aqui, ela, ela é muito, eu gosto de usar mais, a outra, porque a outra demora, e quando coloca, para a madeira, para a madeira, para o EVA, para essas outras coisas, geralmente, ó, deixa eu colocar aqui em cima, para a gente ver aqui, como vai ficar, ó, aqui você tem que ter calma, para poder você fazer o encaixe, o encaixe, tem que pegar, vamos lá ver, para ela encaixar primeiro, para a gente ver, como é que vai ficar, ó, 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 aqui a gente vai organizando, para encaixar, para encaixar, ó, mesmo que dê uma diferençazinha, não tem problema, viu gente, estou vendo que vai ter que ser em cima da mesa mesmo, nem que suje, viu, ó, vamos só ver aqui, como vai ficar, o fechamento, ó, ele vai ficar mais ou menos nessa medida, depois a gente dá uma serrinha, dá uma lixadinha, nessas partes que não pegou direito, tá certo, ó, dá uma serradinha, ó, olha aqui, ó, a gente vem, fecha, ó, vai fechar mais ou menos nessa medida, olha aí, ó, então a gente tem que, padronizar, ver primeiro, depois a gente vai e cola, tá bom, não é difícil, às vezes, fica alguns detalhezinhos, para você, fazer o fechamento, então, no finalzinho aqui, quando você for fazer, você já faz isso, para poder você fazer a colagem, tá bom, você faz isso, puxa um pouquinho para cá, ó, e aí já deixa ele, ela na medida, ó, vamos encaixando, nem sempre é 100%, você sabe que esse, esse grau que a gente coloca, ele é aproximado, mas não é 100%, então a gente depois dá um acabamento, depois de colado, né, a gente dá um acabamento, eu vou colar aqui, vou mostrar para vocês, como vai ficar, não é trabalhoso, viu, aí ó, é aqui que vai ser colado, então eu vou passar cola aqui, um pouquinho de cola, ó, aí vem o colo, essa aqui, ó, nessa posição, colo esse, ó, colar, ó, 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 eu acho bem melhor usar a outra cola, porque além, a outra cola, ela é grossa, e aí ela preenche esses espaços, eu tô fazendo com essa, para, só mostrar para vocês, né, esse design, mas, eu prefiro usar a outra cola, certo, que ela, ela é grossa, e ela é grossa, você coloca aqui, ó, quando você coloca, você espalha, deixa ela um pouco alta, quando você coloca, ela fecha esses espaços, então eu prefiro, a outra cola, não vou colar com ela agora, porque ela não vai segurar, para que você veja, o design total, aqui, ó, aqui, ó, vou fazer a colagem agora, já que é o fechamento, a gente vai fechar logo, pronto, a gente vem, vou tirar um pouco do excesso, aí vem agora, ó, ó, olha aí, ó, vou segurar aqui, vou apertar um pouco, pronto, deixa ela aqui, para ela colar, agora, pronto, pronto, aqui, a gente já fez o fechamento, essa partezinha aqui, ó, eu coloco, sendo com a cola branca, cola de madeira mesmo, aí o que acontece, essa partezinha, quando você encaixa, a cola, ela é espremida, e ela sai fora, aí você passa o desfaz, dedo, e aí ela fica toda, ela seca, e fica tudo fechadinho, ela dá o design, depois você lixa, e fica perfeito, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, essa aqui, está colado já, está vendo, ele fica sempre alguns espaços, mas esses espaços, a gente preenche, né, a gente preenche ele com massa, né, com massa, com madeira misturada com cola, a gente mistura a cola com um pozinho de madeira, e fecha esses espaços, mas esses espaços aqui, não interessa, porque na hora que pintar o vaso, ele já fica perfeito, é esse design que nós vamos dar no vaso, tá certo, nós vamos começar a montagem, depois de feito, cada camada, né, nós usamos aqui, 30 pedacinhos, para fazer essas camadas, né, então cada camada tem 6 pedaços, né, 6 pedacinhos, então a gente fez as bases, né, a gente fez aqui as camadas, agora a gente vai pegar a base, aonde ela vai se apoiar, isso aqui é feito de MDF, você pode usar um MDF mais grosso, ou mais fino, e aqui a gente já fez na medida, do, né, da camada, da peça, tá certo, então você olhando aqui, ó, aqui a gente vai colar aqui, a gente vai colar, ela ficou um pouquinho, meia torta aqui, porque, geralmente a gente não acerta 100%, mas, aqui dá certo, entendeu, dá certinho, pronto, então a gente vem, eu vou pegar a primeira preta já pintada, eu pintei aqui só para você ver como fica, né, mas, o certo é montar o vaso todinho, e depois pintar de uma vez, eu pinto, geralmente eu pinto, eu pinto o vaso, é, com, é, verniz, né, com verniz, com verniz, né, você pode passar só o verniz e deixar ele natural, ou também você pode usar tinta spray, né, brilhosa, eu, a tinta spray que eu vou usar, para a gente fazer essa pintura, essa tinta spray aqui, Tecbond, né, é a Tecbond que nós vamos usar, e, a cor é preto brilhante, ó, a cor é preto brilhante, então, é essa, esse material que eu uso, para ficar o vaso bem bonito, tá bom, então, você pode pintar as partes, as partes do vaso, tá certo, pinta a parte por partes, e depois fazer a montagem, ou você pode pintar ele também todo de uma vez, claro que, pintando ele de uma vez só, ele vai ficar, algumas partezinhas, pode não pegar a tinta, né, porque como ele é, todo desenhado, né, todo desenhado, então, pode ser que algumas partes não, não peguem, mas o nosso foco é o lado de fora, o lado de dentro, você não vê, porque vai ficar o vaso dentro, não é isso? Então, a gente vai fazer isso, depois a gente vai entrar na parte da pintura, porque eu vou fazer todo o processo aqui, então, agora nós vamos fazer o que? Eu vou pegar a cola, a cola, você pode usar também cola pano, cola de cola pano, essa cola também cola super bem, eu usei ela, né, além de eu usar a de madeira, a cascores, né, ou a de madeira, que é a mesma, eu posso usar a cola pano também, que é onde eu trabalho, com flores de tecido, aí eu venho, aqui, e vou fazer a colagem, então, para essa colagem ficar legal, eu vou fazer o que? Eu vou passar cola aqui, em cada um desses, eu passo um pouquinho de cola, vou passar a cola aqui, e vou colocar, deixar secando, a cola vai ficar aqui, em cada canto desse, essa cola aqui, ela logo vai estar secando, e aí a gente já vai estar colando, aí esse pinguinho de cola, cola sim, gente, cola perfeitamente, e para você soltar, agora, tem pessoas que reforçam, tem pessoas que colocam, furam com uma furadeirazinha, né, ou então usa, um grampeador, tem um grampeador, não é grampeador, é outro nome que se dá, eu não estou bem lembrado aqui, que você consegue, né, colocar os pinos, e fica mais seguro ainda, se você quiser reforçar, você pode, mas eu faço ele só de cola, e ele segura, pronto, em cada partezinha dessa, eu coloco dois pinguinhos de cola, aí eu vou deixar secando, aí a gente vem, e vai colocando em cada um, porque o processo vai ser o mesmo, para todos, eu estou fazendo isso aqui, eu podia ter feito logo, colado, mas eu quero ver, quero que vocês vejam passo a passo, senão não tem graça, né gente, senão não tem graça, então eu estou fazendo, para que você, essa cola vai manchar, não, não mancha, porque a cola fica transparente, e a tinta cobre, e a tinta vai cobrir, certo, ó, eu gosto de deixar ela, ela assim, dessa forma, sem espalhar, porque ela pega melhor, ela segura mais, viu, a parte que espalhar, depois a gente tira, ó, pronto, vou deixar secando aqui, a outra também, ó, vamos para a outra, aí cada uma, você vai fazendo isso, o tempo, ela vai secando ali um pouco, não vai ficar totalmente seco, é bom quando você deixa um bom tempo, mais ou menos 10 minutos, ela secando, quando você vem, ela já pega, para valer, eu, fiz um, e fui desmanchar, depois de 5 dias, olha, ficou difícil, viu, ficou difícil, porque ela cola, para valer essa cola, viu, então pode fazer o seu, que você vai ver, como vai ficar, perfeito o seu vaso, você vem, vai colocando, ó, quero que você, sempre, fique atento, aos nossos, vídeos, porque vai ter, outros tipos, de vasos, aqui, né, também, com cabo de vassoura, e outros, que são também, sem cabo de vassoura, bem interessante, porque o foco nosso, é esse, é ensinar você, fazer o arranjo, e você, ter o seu vaso, você fazer o seu próprio, fabricar o seu próprio vaso, tá bom, então a gente vai, fazendo uma espalhadinha aqui, para ficar, ó, isso aqui também, eu vou deixar secando, venho para o outro, cada um desses, a gente vai fazendo isso, ó, vou deixar ele secando, um pouco, depois que ele seca, um pouco, ele fica bem mais seguro, viu, claro que ele não vai, ficar 100% aqui, porque nós estamos, fazendo ele, e não vamos esperar, secar a cola, né, mas o certo, é deixar a cola, secar um pouco, né, mais ou menos, uns 10 minutos, aí você já pode, é como colar madeira, viu gente, é como colar madeira, é a mesma coisa, tem gente, que usa também, outro tipo de cola, cola de contato também, tem gente que usa, ela também cola, viu, também a cola de contato, é boa, aqui eu já estou, não preciso fazer medida, porque eu já sei, aonde ele vai, aonde vai pegar, certo, então por isso, que eu estou passando a cola, nessa, nessa medida, a gente vem para o outro, aqui foi o que a gente colou, tá certo, com a cola, né, aqui a gente colou, com a cola instantânea, certo, ele fica seguro, agora, se você derrubar no chão, ele não vai ficar muito legal, ele vai soltar, já o com a cola de madeira, ou a cola pano, segura, viu, é fácil, e cabo de vassoura é fácil, se você tiver vassouras em casa, que não vai usar mais, cabos já estão bem antigos, você lhe dá uma lixadinha nos cabos da vassoura, corta e faz um belíssimo vaso, para os seus arranjos, não joga os cabos de vassoura fora, qualquer cidade, qualquer lugar do Brasil, você acha cabo de vassoura com facilidade, tem fábricas, é bem prático, é uma coisa bem prática, eu busquei justamente algo que facilitasse, para os nossos alunos, pronto, aqui eu já concluí, já concluí, vou botar esse aqui também, o primeiro que a gente passou cola, foi o preto, não foi? então esse preto aqui, é o primeiro que a gente vai estar, colando aqui, está vendo? a gente vem, eu vou virar o contrário aqui, certo? fica melhor, a gente vem, aqui também, para a gente facilitar mais, eu vou passar cola aqui, também um pouquinho de cola, para segurar mais ainda, quanto mais cola aqui nessa parte, mais seguro fica, né gente? agora esse aqui, eu vou espalhar, está bom? esse eu vou espalhar, para ganhar tempo, pronto, botar a cola lá, a gente vai pegar aqui, com o dedo mesmo, você dá uma espalhadinha, pronto, vou limpar aqui na pedrinha, pronto, agora eu venho, vou organizar aqui, medida, não vai ficar 100%, mas é a medida que eu quero, ó, aí eu dou uma balançada, ó, pronto, vou virar agora, ao contrário, ó, pronto, ó, olha que legal, ó, já segurou, já segurou, não cai mais, agora, agora, quando levar uma certa, temperatura, vamos dizer, coloca no sol, em uma horinha no sol, isso aqui já está, colado mesmo, para valer, viu? mas já colou, porque eu demorei, uns 10 minutinhos, botei a primeira camada, esse aqui que eu pintei, tá bom? eu trouxe um pintado, porque você pode pintar todos, e depois, é, colar, mas eu prefiro colar, e depois pintar, tá certo? Isso é opcional, então agora a gente vai para, para o segundo, que eu passei, que já está quase com 10 minutos, olha ele aqui, aí eu venho, eu viro, ó, e aí eu vou fazer o que? Vou colocar ele, ó, totalmente ao contrário, ó, aí eu venho, aí, ó, vou, balançar um pouquinho, ó, e já colou, já está, seguro, ó, rolei, vou para o outro, eu acho que foi esse, deixa eu ver aqui qual foi, eu acho que foi esse aqui, é, eu acho que é esse aqui, eu estou achando que está mais sequinho aqui, eu vou botar o dedo, é essa aqui, eu vou botar no dedo, a gente já sabe, aí eu venho para cá agora, eu venho para esse, ó, olha, você vem, ó, ó, pronto, colou, ó, dá só uma balançadinha, olha como ele já está, o vaso, olha que lindo, é certo? Não está totalmente durinho ainda, porque a colina está mole, mas já dá para a gente ir imaginando como vai ficar o nosso lindo vaso, tá bom? Você pode colocar as partes mais abertas, né, essa parte aqui ficou aberta, está vendo aqui, mas aqui a gente fecha com, a gente sempre preenche isso aqui com um pozinho de madeira, misturado com cola, você vem e fecha, viu? mas você pode procurar o lado mais, ó, o lado melhor, eu não procurei, vou ter que deixar esse lado mais aberto, mas eu estou falando isso, porque nem sempre fica 100%, é bom até você ver essa parte, para que você, quando for fazer, melhore mais ainda, tá bom? isso é bem interessante, esse vasinho, a gente está criando ele, a gente procurou, eu faço, a gente pode usar outra, outro vasinho com outro grau, né, esse aqui tem uns 30 graus, agora eu venho, esse aqui foi o que a gente colou com a cola, né, com a cola instantânea, aí eu venho agora, ó, venho, gente, é muito fácil de fazer isso aqui, é prático, já colei, aqui com uma temperaturazinha no sol, ele fica perfeito, ó, olha que lindo, ó, ó, pronto, agora nós vamos para a nossa pintura, aqui a tinta, né, você antes de fazer a pintura, você tem que agitar a tinta, né, a tinta eu já mostrei para vocês, existem outras marcas também que servem, não é obrigado ser somente essa, até que bom de não, viu, você pode usar outros tipos, aí você dá uma balançada bem na tinta, para ela ficar bem dissolvida, certo, ela já vem com essa bolinha dentro, para você fazer esse processo, pronto, depois que você, aí você abre, vem aqui, segura aqui na partezinha, aí aqui você começa a pintura, você pode pintar de dentro para fora, ou de fora para dentro, fica opcional, nós estamos aqui fora na, numa área, para poder fazer essa pintura, e agora eu venho, ó, e vou, ó, vou dar um toquezinho aqui, ó, ó, que lindo, já vai ficando, ó, vou dar um toque dentro, dentro nem precisa pintar, porque, geralmente, né, a parte de dentro, é, é, é coberto com argila, com músico, onde você vai montar o vaso, então aqui eu venho, ó, das laterais, ó, eu não preenchi, esses espaços, que vocês estão vendo aqui, ó, que foi, é, um designzinho, de aproximação, que fica, mas aqui você pode preencher, como eu falei, né, como eu estou dando só a demonstração, de como montar o vaso, essa partezinha aqui, você fecha, tá certo, você fecha com, é, cola, e pó de madeira, e fecha e deixa bonitinho, mais bonito ainda, tá bom, e eu vou circulando, ó, vou fazendo a pintura, ele é bem rústico, esse vaso, viu, é bem rústico, mas o acabamento pode ser melhor, né, eu tenho que ser sincero com vocês, eu gosto das coisas bem, um acabamento bem legal, mas como, a gente, tava com a aula desse vaso, é, prometida, para nossas alunas, a gente está agora, concluindo, daqui a pouquinho, eu mostro para vocês, todo o processo, eu vou colocar, aqui desse lado, ficou um show de bola, viu, uma, uma, um, potezinho, né, uma tinta dessa aqui, spray, dá para você pintar na faixa, de uns cinco vasos desse, cinco vasos desse, e ela hoje está em torno, eu acho que de uns, doze, treze reais, mais ou menos, e compensa, compensa, certo, aqui eu vou, tirar um pouquinho, deixo o outro lado, ó, ó, eu já venho, e pinto esse lado, olha como está lindo, eu estou caprichando aqui, a tinta pode, colocar menos, mas eu estou colocando, para que você veja, como ele fica, muito lindo, olha aí, pronto, aqui você, terminou essa parte, da pintura, você vê que está todo pintadinho, tá certo, tá bom, aqui foi uma coisa prática, rápida, para só mostrar o modelo, para que você faça o seu, mais caprichado do que esse, tá bom, e aqui está, o nosso lindo vaso, feito com cabo de fassoura, você gostou, se você gostou, curta, comente, compartilhe, um grande abraço, e até a próxima aula, não esqueça, de deixar aqui nos comentários, que tipo de flores, você quer que eu monte, nesse lindo vaso, e aí Tchau.